Você lembra do goleiro Tomate, aquele que jogou a copinha de 2022? Pois é, recentemente ficamos sabendo da notícia que ele já anunciou o fim da sua carreira. Ele disse que pro futebol em si não é um adeus, somente aos gramados, mas que vai encarar isso como um novo palco pra novas oportunidades. Ele também falou que o cenário do futebol escureceu pra ele, depois de que ele sofreu uma lesão no joelho quando ainda estava emprestado pelo Andirá pro Botafogo. Ele desabafou sobre ter sofrido muito golpe de pessoas que se aproveitaram da inocência dele. Provavelmente ele tá falando de empresários. Ele também afirmou que cometeu vários erros e está em uma nova fase da vida que ainda não pode revelar.